Eduardo, tá por aí? Você pode falar? Eduardo, você nunca me chamou assim, mas posso falar Cara, você tá bebendo de novo Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei, me deu vontade De chorar Não vá pensar que ainda sofro Por você Você mostrou foto minha pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato É conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem Eu nem me lembro de você Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Que segue Deve ser outra pessoa Ou caso parecido Deve ser alguém querendo Só brigar contigo Só brigar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro Dia abre E você também Ah... 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 Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar, se eu chorei, me deu vontade de chorar, não vá pensar que ainda sofro por você. Se alguém falou, andei mostrando seu retrato, é conversa, a sua vida quer saber, já não me interessa, eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada, que eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho que segue. Deve ser outra pessoa, ou caso parecido, deve ser alguém querendo, só brincar contigo. Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu, você também assumiria, e não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira, eu brinquei, você caiu. A verdade hoje é primeiro de abril. Na verdade hoje é primeiro de abril. Na verdade hoje é primeiro, primeiro de abril. 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 Primeiro de abril.